Dezenas de manuscritos inéditos de Franz Kafka foram esta quarta-feira entregues pela Justiça Suíça à Biblioteca Nacional de Israel. O espólio que Max Brod, o biógrafo e editor do escritor alemão, tinha deixado em testamento a uma amiga, estava depositada em vários cofres num banco suíço. As filhas de Esterov, a amiga de Brod, defendiam que eram legítimas herdeiras. A Biblioteca Israelita apresentou como tese a ideia de que Ester era apenas a executora da vontade de doar os documentos à instituição. Cartas, diários, textos de avulso e desenhos, manuscritos de Kafka que ficam agora depositados em Jerusalém, prontos para serem estudados.